Pula, 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 para de fazer isso, caralho, aqui ó, caralho, aqui ó, caralho, aqui, não dá para me jogar daqui não pai, aí caga essa porra aí, e alguém sangrou muito ali, opa, ai, caralho, que porra é essa, fiado, ah, vai tomar no cu, ai não, que porra é essa, o cara estava embaixo, como que do nada o cara apareceu na minha frente, WTF, pô, estou falando que esses caras não sabem brincar de esconde-esconde não mano, não teve infância velho, não é possível, porra é essa, é Goku agora, essa merda, caralho, ah lá, ah lá, como que eu vou, ó, ó, o satanás está aqui embaixo, tá, beleza, ah, morri, caralho, caralho, se falar que eu não dei um olé no Goku agora, mentiu hein mano, porra bicho, o título do vídeo vai ser, Dibrei o Goku, e olha no que deu, não estou entendendo, o que é essa merda agora, o que quer que eu faça agora, caralho, jogo desgraçado velho, ali a gente já foi também mano, qual que é o sentido do jogo, tu sai do lugar, e ele manda tu voltar para o mesmo lugar, ah tá tirando velho, ah tá trancado, beleza, se tivesse aberto não ia ter sentido nenhum esse jogo, ué, ué, nenhuma porta abre, ah, tem um bagulho, não tem nada aqui não, deve ter alguma janela aberta velho, eu não to vendo, tá, vamos então, Falaram para eu olhar para o chão, vai, vai, vai filho, porra, mas no alçapão não tem como eu fazer nada, meus lindos, eu já vi esse alçapão aqui ó, ah, tem sim caralho, ah, o cara é Goku velho, o cara já vai estar aqui já, vocês são foda pra caralho hein, puta que pariu, ah, pilha do Duracell ali, caralho, caralho, duas Duracell, é porque o bagulho vai estar foda hein, vocês são humildasso mano, acho que vamos fazer live com vocês, e, e, tá, deve ter, deve ter o outro lá, deve dar para interagir também, eu que sou burro, Pera aí Vamos lá no outro É que tem que ir no lado certo Agora eu entendi, mano Caralho, eu tô suando a suvaqueira Que como, véi Olha aí, a suvaqueira tá Caralho, viado Mano, essa escola é meio Caralho, essa é a escola mais estranha que eu já vi na minha vida, mano Nunca queria mandar um filho meu Aí, Gigi Quando você tiver o seu filho aí Quando seu filho nasce ano que vem, mano Não bota ele numa escola dessa, não Nem fudendo, tá maluco, véi Que porra de escola estranha é essa? Escola de satanás, a porra Agora a gente tá Isso aqui dá pra abrir? Não Olha o band-aid aqui Band-aid milagroso Mano, a gente já A gente já veio aqui, galera Lembra? Cês lembram? Eu lembro disso, mano A gente já veio aqui, véi Ei! 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 E aí E aí E aí E aí Ah, vai tomar no cu Eu não tô te vendo, neném Como é que é o nome da menina mesmo? Jéssica? Jéssica, eu não tô te vendo, Jéssica Jéssica Caralho, para de... Mano, eu juro pro... Mano Calma aí, Jéssica Relaxa aí, deixa eu encarregar aqui a verdura-céu Cadê você, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Ela tá puxa Tá, nem assustei nessa não, essa aí foi paia Essa aí foi paia, Altilete Foi bem paia, não... Não assustei não Fiquei de boassa Já me assustei mais Já acabou, Jéssica? Eu acho que a gente tá terminando essa bagaça, hein, velho Eu acho, eu sinto que eu tô acabando de... 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 De acabar o jogo O que aconteceu, mano? Acabou o jogo? Caralho, viado Nem sei mais onde eu tô Essa porra de cada hora me mandar pra um lugar Nem sei que que merda é essa, velho Tá, eu não... Não sei que lugar que a gente tá agora, não Vamos só... Vamos só vai, só vai Entendi, foi nada Jéssica me chamou e morreu Caralho, mas deixa eu só lembrar A gente tava lá, a gente pegou a corda A gente desceu Na hora que... Daí os caras ficaram em cima de mim e morreram Na hora que eu bati no bagulho eu fui pra escola, é isso? Eu acho que foi, mano Eu só tô tentando... Entender mais ou menos essa porra Já pega o terço que a sua mãe já começa a rezar nessa bagaça, velho Onde que eu vou, mano? Mano, por isso que eu falo pra vocês Vocês vão abrir canal no YouTube? Onde você tá vendo água, filho? Só não sei onde esse cara tá vendo a porra da água, mano Mas aí, voltando Quando vocês forem abrir um canal no YouTube, mano A melhor coisa é vocês comprarem TechPix, mano Funciona como gravador de voz Celular... Ah, água aqui Celular... MP20, MP30, MP50 Caralho, viado Vou pegar um ângulo bonito aqui, ó Pra fazer um vídeo As cabecinhas Tá, pensei que isso aqui era um barco Obviamente não é um barco Obviamente não é um barco Isso é um barco Olha os peixes, mano Tá com fome com meus peixes Porra, essa eu não sei não Mano, essas pilhas são muito merda, velho Tá, essa casa tá bem merda Não tem nada Vamos... Então, tem que ir pra onde? Pra falar o real... Deve ser Vamos dar uma olhada ali na outra casa Ali do outro lado Terá... Vamos lá. Eita porra, tá tudo trancado. Só essa que tá aberta. Tem uns pratos sujos aqui, hein, querido. Eita porra, tá tudo trancado. Não, vou ficar com esse bagulho. Mano, eu escutei um bagulho. Quando fica muito silêncio assim, vai dar merda. Mano, certeza absoluta, velho. O que aconteceu? Eita porra, salvando. Salvou, vai dar merda. Tá, eu posso me jogar da ponte aqui e acabar o jogo agora. Vamos segurar mais um pouquinho essa bateria, porque ela... Ela vai fazer milagre. Tem que pular lá? Ah, não sei se tem que pular, velho. Mas vamos descobrir? Vambora. Vai, filhão. Ih, salvou de novo. Puta que ovário. Puta que ovário. Eu tinha que passar o lago, velho? What the fuck? Caralho, mano. Que susto. Era a minha sombra, velho. Quantas pilhas a mais será que eu tenho, hein? Não, levanta, 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 levanta. Porque você botou um errado, porra. Ih, agora vai aparecer o Mega Satanás, velho. Pega mais uma Duracell aqui, né? Mark ou Aaron? Se você encontrar isto, volte ao portão do templo e diga ao Papa que há terror e tormento aqui. Capaz de testar até a minha fé em Deus. Homens não são capazes de encarar isso sozinhos. Aqui o inimigo aguarda na escuridão. Que Deus salve a minha alma e a sua. Amém, cara. Que Deus abençoe. Olha, rapaz, tem um bagulho aqui, hein? Caralho, eu precisei criar alguém ali, mano. Raft. Isso pode me dar uma cruz. Filha da puta. Vai, usa isso. Vai, 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 vai. Some daqui, mano. Vai, 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 vai. Some, vai, some. Isso. Boa, moleque. Use W para remar e a W para mudar a direção, ok? Onde que eu vou agora, velho? E agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu vou reto? Na real, nem sei mais onde eu estou, velho. Estou perdidaço. Estou full perdido, mano. Dirigindo meu barco. Eu não sei para onde que eu vou, velho. Eu vou reto. Ué, 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 ué. Ih. Ih, caralho. Do nada começou essa neblina aqui. Do nada. Ih, é o peixinho nadando do meu lado aqui. Já estou ouvindo ele do meu lado. Já estou ouvindo o peixinho nadando do meu lado. Estou ouvindo o peixinho nadando do meu lado. Ai, meu Deus do céu. Não vou olhar. Não vou olhar nem fudendo. Não vou olhar nem fudendo. Corre, filho. Vai, vai nadando. Vai. Bota um turbo aí. Será que shift é turbo nessa porra? Olha, cheio de peixe morto. Alguém peidou. Não está enlouquecendo não, filho. Você já está louco faz tempo. Minha, vai dar merda. Onda, onda. Olha a onda. Ih, cara. Tu está... Olha a mina dele. Não é a mina dele? É a mina dele, velho. Sabe a mina dar? Sabe a mina dar? Eu nem sei se eu estou mexendo. Eu acho que eu estou mexendo ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Nem sei, mano. Não estou vendo porra nenhuma. Não estou entendendo nada agora. Estou tocando, estou tocando rapidão. Estou tocando rapidão. Vai, 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 vai. E agora? Ih, salvou de novo. Ih, cacelda. Está no meio da água, sem nada para ir, com um barquinho vagabundo. Um cara embaixo da água, te perseguindo. O que que tu faz? Eu ia sentar no meio do barco, começar a chorar e pedir ajuda da minha mãe, mano. Eu acho que a gente está chegando, hein? Eu acho que a gente está chegando, hein? Eu não consigo ver direito aqui para dar luz na minha cara. Mas aqui é uma pedra. Agora está fazendo um... Como é que chama aqueles bagulhos de barco? Eu esqueci como é que chama, mano. Oh, sabe uma coisa que eu parei para pensar agora? Desde que a gente começou a jogar outlete, nunca ficou dia, velho. Só fica de noite. Vocês já perceberam isso? Ou o dia dura 25 milhões de horas. Ou não existe dia lá nesse lugar que a gente está, mano. Vocês já sabem onde a gente está. Porra, que suíço, caralho. Ih, eu estou batendo em algum bicho, hein? Olha que lindas visões das cataratas de iguaçu aqui. Tá, está pertinho, mano. Vou fazer outlete hoje até zerar, hein, mano? Vou até zerar essa porra hoje, hein? Olha, eu estou perdido. É, o nome da menina que ele está procurando, né? Ele não é Jéssica, velho. Quem que é Jéssica? Quando a gente vai para a escola, ele fica chamando Jéssica, velho. Aí agora ele fala lima. Eu não... Que bonitinho, ele está pensando na vida. Caralho, essas pedras parecem um monte de... Cocô, velho. Esse bagulho que eu estou perguntando depois... Ah, é um monte de corpo, mano. Pensei que era pedra, não. É um monte de corpo mesmo, boiando. Esse bagulho que eu estou perguntando para vocês, depois vocês me respondem, mano. Eu não estou lendo o chat porque vocês ficam dando spoiler aí no chat. Aí eu não estou lendo. Caralho, estou perdidaço aqui. Vamos ver se até o final do jogo eu entendo essa merda. Ih, salvou. Cara, quando dá safe, eu já sei que vai dar ruim. Olha lá os caras ali. Mano, que lugar grande, hein? Ah, está bem bosta, mano. Vai, dá alguma coisa de ação aí para mim. Ah, que merda de lugar chato. Quase dormindo aqui já. Pô, vou ficar andando no barco, velho. Que merda. Se eu quisesse brincar disso, eu tinha comprado um jogo simulador de barco, mano. Isso foi um pouco exagerado, hein? Aê, porra. Aê, merda. Agora sim, hein? Acabou o simulador de... De jangada. Ah, não vou pegar isso aqui, nem fudendo. Beleza, agora sim. Agora voltou ao T-Leste, hein, galera? Eu estou ouvindo um cara gemendo na minha orelha, velho. Eu estou ouvindo um cara gemendo. Caralho, querido. Caralho, querido. Ah, a jangada está ali. O cara tem um zóio, hein, que eu vou te falar, hein? O cara tem um zóio, né, que eu vou te falar, né? Me... Caralho, esse cara é forte, hein? Caralho, esse cara é forte, hein?